Estamos aqui na praia de Monguaguá, aqui no litoral sul da Baixada Santista, litoral do estado de São Paulo. Aquela ali é a Estauta de Emanjá. Olha a Estauta de Emanjá, gente. Muito bonito, né? Grande. São os quiosques da praia, ó. Tudo muito organizado, tudo muito limpo. A avenida aqui de Iramá. Temos a visão aqui da praia. Lá ao fundo a gente já vê a plataforma marítima. Legal. Então, aqui é a beira-mar aqui. A praia de Monguaguá. Essa é a plataforma marítima. Olha como ela é bonita. Uma praia diferente. Eu achei muito diferente lá das praias do Nordeste. A plataforma é bem extensa, gente. O tempo hoje tá meio dublado, tá vendo? Porém, a temperatura tá amena. Em torno de 22º, 23º. Tá um pouco frio. Um pouco só. Os quiosques aqui da praia, ó. Os barzinhos. Aqui, já estou filmando mais próximo aqui da plataforma, indo até a beira-mar. Interessante, gente. A gente que é do Nordeste. É muito diferente a praia aqui. A areia é bem chocadinha. Interessante mesmo. O bar é um pouco agitado também. Muito legal. Tem um pássaro ali. Um maçarico, eu acho. Olha que lindo. lindo o pássaro. Peguei ele do flagrante. Olha. Não sei que ave é, gente. Mas ele... acho que é... Esse é o visual da praia, gente. Na costa aqui do Paulista. Primeira vez que eu venho aqui. É bonito. Bem bonito mesmo. Obrigado.